Seja muito bem-vindo ao Linux Chips e agora nós vamos falar sobre Docker Compose Isso mesmo, o último pedacinho do dia 3 aqui do treinamento Descomplicando Docker Nós vamos aprender agora todos os parâmetros possíveis e imagináveis Para a criação de Compose Files, além de aprender como escalar, aumentar ou diminuir o meu ambiente O número de containers de forma bastante simples, ok? Seja muito bem-vindo e após a vinheta se prepare para conhecer muito então sobre Docker Compose Vai! Muito bem, vamos lá então aprender sobre Docker Compose A primeira coisa que você precisa entender em relação ao Docker Compose E para que ele serve, não é isso? O Docker Compose é uma maneira muito simples de você conternizar o seu ambiente, né? O seu ambiente da sua aplicação E não somente mais unidades, né? Um pedacinho como era o caso do Docker File Você ainda vai utilizar o Docker File Mas agora unindo o Docker File com o Docker Compose fica muito mais rico Porque você consegue conternizar o seu ambiente e o ambiente da sua aplicação Como assim, ambiente? Muito simples! Quando você começa a mexer com o Compose, você consegue em um único arquivo colocar todos os componentes da sua solução Então, por exemplo, se a sua solução possui lá, por exemplo, uma aplicação Python Mais um banco Postgres e mais um Redis da vida São três containers, não é isso? Com o Docker Compose você consegue criar esses três containers em um único arquivo Colocando todos os detalhes que você precisa Se você precisa passar o Docker File Ou então se ele vai baixar a imagem lá do Docker Hub Enfim, você possui uma enorme flexibilidade para fazer a criação do seu Compose File E colocar todos os detalhes do seu ambiente Vamos fazer o seguinte No meu Compose File, eu coloquei lá na seção do banco, né? Eu coloquei lá DB dois pontos E para pegar a imagem lá do Postgres E depois eu criei uma outra seção chamada Web Que eu coloquei build, comad, volumes, vários parâmetros que vocês vão ver daqui a pouquinho Mas o build é para falar que é para ele buildar um Docker File O comad é para passar um comando e por aí vai Vocês vão ver os detalhes mais adiante Mas visualizem esse exemplo aqui, todo mundo O que acontece é o seguinte Quando eu fizer essa solução Quando eu colocar esse Compose File em pé Eu consigo escalar esse cara tranquilamente Como assim? Se eu quero escalar o DB, o Postgres, para dois containers O que eu faço com uma única linha do Docker Compose? Eu vou lá com o Scale, né? A linha do Scale Eu consigo passar para dois containers Eu consigo aumentar o número aí do DB para dois, ok? Então a partir de agora eu tenho dois Agora não, eu quero aumentar o número dos meus containers Web O que eu faço? É muito simples também, ok? Utilizando o Docker Compose Scale Você consegue aumentar então para quatro Como nós falamos Docker Compose Scale Web igual a quatro Ele vai subir lá para quatro containers Viu como é simples? No meu Compose File eu consigo Conternizar a minha solução O meu ambiente da minha aplicação E não somente mais a aplicação, né? Como era anteriormente com o Docker File Agora eu consigo conternizar a minha aplicação O meu banco e todos os outros aplicativos Que eu preciso para a minha aplicação funcionar Tudo dentro de um arquivo E ainda com a facilidade de eu conseguir Escalar isso tranquilamente, ok? Isso é do caralho, né? Uma coisa muito importante Lá no material está falando bonitinho como faz Para que você instale o Docker Compose Então veja aqui na descrição do vídeo Mas é um Wget da vida Você muda lá o nome Joga lá esse Docker Compose Para dentro de um diretório Onde esteja na pep do Linux E depois mude a permissão lá Para que ele seja executável E seja feliz Se você está utilizando o Toolkit Já está instalado tudo bonitinho o Compose aí Basta digitar para que você verifique Se está realmente instalado aí Docker-Compose Espaço menos menos version Ele vai te mostrar a versão Do Compose que você está utilizando Muito bem Uma vez aí que o Compose já está instalado O Docker Compose está instalado Vamos conhecer alguns parâmetros Que você pode utilizar Dentro de um Docker Compose Do Compose File, ok? Então vamos lá Pega aí Fique atento agora Para que nós possamos conhecer um a um O primeiro que nós vamos ver É um cara chamado Build Que ele indica onde está o caminho Do seu Docker File Do arquivinho Docker File aí Que você está utilizando, né? Para a criação desse container Então Build indica o Docker File O caminho do Docker File Command envia um comando Ele envia um comando Para ser executado dentro do container Container Name Adivinha? Nome do container DNS indica um servidor DNS Para o seu container DNS Underline Search Indica e configura um search domain Para o seu container Docker File Especifica um arquivo de Docker File Mas com um nome diferente, né? Que não é o convencional Docker File Com um nome alternativo Envy Underline File Indica um arquivo de variáveis Onde você possa passar todas as variáveis Da sua aplicação Simples, né? Environment Adiciona variáveis de ambiente Expose Expõe a porta do container Que nem nós vimos lá atrás já No caso do Docker File External Underline Links Ele linka o seu container Com outro container Um outro container Que não está listado, né? Que não faz parte desse Compose File, né? Que é um container já em execução Que, né? Que não tem nada a ver com esse projetinho Do seu Compose File atual Extra Underline Host Você consegue adicionar uma entrada Lá no etc host do seu container Olha que foda Image Indica a imagem que você quer utilizar Para a criação do seu container Você pode indicar um Docker File Com um build Ou então uma imagem com um parâmetro image Labels Adiciona metadatas aí ao seu container Como versão Enfim, qualquer valor que você queira Adicionar como metadata ao seu container Links Linka esse container atual Com outro container Que está dentro desse Compose File atual Que faz parte desse mesmo projeto Fácil Log Underline Drive Indica qual é o formato de log Que você quer utilizar Se é syslog Se é json Se é gelf Que é lá do greylog Log Underline Ept É uma opção aí para os seus logs Para onde você quer mandar esses logs Por exemplo Para um servidor remoto do syslog Ou então enviar para um greylog server Via gelf Por exemplo Net É o modo que você quer utilizar de rede Lembra lá do net igual a host E tudo mais Dá uma olhada nos outros vídeos anteriores lá Que você vai lembrar O menos menos net igual a host E por aí vai Ports Expõe a porta do container E também a do host É diferente do expose Que é somente o do container O ports Ele também expõe a do host Container com host Ele faz aquele redirect maroto Volumes Monta volume dentro do container Então você usa o volumes Para montar volumes Isso é tranquilo Fácil e rápido E também você consegue utilizar O volumes Underline From Para você montar volumes De um outro container Olha que maravilha Que bonitinho Que coisa mais linda Não é? Então olha só Aprendemos uma caralhada De opções interessantes Então agora você aguarda A segunda parte do vídeo Em relação ao Docker Compose Onde nós vamos criar um projetinho Aqui para que você veja Como que funciona Criar um projetinho Na prática Com uma aplicação Python e também Com um post Subir esse cara Escalar e tudo mais Tudo isso você vai ver Na segunda parte Desse vídeo Sobre Docker Compose Ok? Lembrando Se você está vendo Esse vídeo aberto No canal do Linux Chips Corre lá Faz a sua inscrição Dá uma olhada aqui embaixo Esse vídeo é uma aula Uma aula lá do treinamento Descomplicando o Docker Que é muito mais detalhado Você entra lá E tem um conteúdo Bastante extenso Então se você tem curiosidade De saber mais um pouquinho Sobre Docker Sobre Docker Compose Suarme E por aí vai Faça o treinamento Se inscreve lá Para você aprender Desde o que é um container Até fazer um cluster E balancear os containers Orquestração e tudo mais Não esqueça de compartilhar Esse vídeo Nas suas redes sociais No Facebook Twitter Google Plus Enfim Compartilha esse vídeo Dá um curtir Se você curtiu Se inscreva aqui no canal Enfim Sempre você vai ver Bastante coisa interessante E ajude o canal Crescer E trazer esse conteúdo Bem interessante Ok? Muito obrigado E vai!